Oi, gente! Tem uma novidade extraordinária para vocês. As denúncias de violência ou violação de direitos agora podem ser registradas também pelo Telegram, aquele aplicativo de troca de mensagens. Então, além do Disque 100, do Ligue 180, do aplicativo Direitos Humanos Brasil e do site da Ouvidoria de Direitos Humanos, agora todo mundo tem mais essa opção para fazer em sigilo e com garantia de anonimato sua denúncia. E para ter acesso ao serviço é muito fácil. É assim, basta entrar aqui no Telegram e procurar por Direitos Humanos Brasil BOT, B-O-T. Vou repetir, Direitos Humanos Brasil BOT, tudo junto. Quem quiser denunciar vai receber uma mensagem automática e, em seguida, uma pessoa da nossa central, da nossa equipe, já começa o atendimento. Novamente, nós garantimos o anonimato, fique tranquilo, e também que sua denúncia será encaminhada imediatamente aos órgãos de proteção e defesa de direitos humanos e, em certos casos, aos órgãos de segurança pública. Então, gente, essa é mais uma opção para você exercer seu dever e direito de cidadão e denunciar aquelas situações de violência contra a mulher, a criança, o idoso, a pessoa com deficiência, uma pessoa LGBT, casos de racismo, violência contra povos tradicionais ou qualquer um que tenha seus direitos violados. É assim que se combate os efeitos da pandemia, como a violência doméstica. É assim que o governo federal cuida de quem mais precisa. É todo mundo cuidando de todo mundo. Bora, gente! Vamos lá! Vamos denunciar! Não se omita!